A igrejinha do monte, igreja de São José, templos divinos erguidos para os mensageiros da fé. Artistas de Católico, Chico César estar além, tem Vive Lima e Natália, a Cisvosa toca bem. Na cantoria tem eu, porque sou daqui também. Teve João Firmo também, que registrou muita gente. O senhor João Campinheiro, empregando diariamente na usina de algodão. Fiquei se cavando corrente. Para quem é consciente, dá para lembrar com carinho. De mim, desse é ilegal, o ritor brincou direitinho. E da grande irreverência que Deus pôs em Caboclo. Zé Queté puxou o carrinho, dizendo ser de verdade. Zé Mariano do posto, homem de dignidade. Antônio Medeiros era o humorista da cidade. Hoje a nossa cidade que melhora a cada hora, crescendo em todas as áreas, conhecida mundo afora. E o melhor dos prefeitos, e eu estou vendo é agora. Catolê, que é a gente adora de um povo extraordinário. 188 anos, recordar é necessário. Palmas para Catolê, é pelo seu aniversário. Em festa de aniversário, a tradição é mantida. Com fatos velhos e novos, a junção é construída. Por isso é que Catolê merece ser aplaudida. Manoel Nessias e Miro Pereira, segunda apresentação do...